Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Gretinice e hoje é dia da gente começar a fazer os moldes para o nosso vestido. Esse mesmo vídeo também é lá no meu outro canal, no canal Vídeo de Leite. Até porque a gente vai aprender a fazer o molde base e a partir dele a gente pode fazer alterações para outras peças. Então, se você está curtindo, se está gostando das nossas aulinhas, se você não sabe fazer, aprende! Assiste o nosso vídeo e logo, logo você vai conseguir estar executando qualquer peça. Lembrando que a gente vai estar fazendo o molde base e que a partir dele a gente vai fazer as alterações para as outras peças. Não só para esse vestido que a gente vai ver no canal Gretinice e Gretinice, nem só para isso que a gente vai fazer no Vídeo de Leite. Muitas outras peças podem ser efetuadas e realizadas a partir dele. Então, já deixa o like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais e chama todo mundo para vir conferir a nossa aulinha aqui hoje no nosso canal. Bora sim, bora! Bom, essa boneca que vocês estão vendo aqui é uma boneca BJD. A minha boneca tem 30 centímetros de altura, tá? Ela tem exatamente 30 centímetros de altura. Esse aqui é meu espaço de gravação. E ela é da escala 1 para 100, ou seja, cada um milímetro equivale a um centímetro no tamanho dela. E eu vou usar ela como base para executar os nossos moldes aqui. Lembrando que cada um milímetro que eu colocar no papel vai ser equivalente a um centímetro. E que você deve tomar como base para executar os seus moldes. Mais uma dica. Quer executar o molde maior? Repita várias vezes até você não ter dúvida. Numa folha de papel sulfite, numa folha de caderno, até você ter certeza do que você está fazendo. Para aí sim você partir para um papel madeiro ou para uma folha de papel propriamente para fazer os moldes, ok? Então vamos lá. Eu vou usar essa minha boneca aqui como base para a gente fazer as medidas e tudo mais. Para vocês terem uma noção exata de onde que pega cada medida para anotar, ok? Quem quiser partir daí já pode partir. A minha boneca está aqui posicionada em cima de um pedestalzinho bonitinho. Vou passar mais para trás. E aqui estão os meus materiais. Gente, eu vou precisar de uma régua reta. Essa daqui eu tenho uma de 30 centímetros, mas eu tenho uma de 50 ali em cima. Eu vou usar essa daqui apenas essa régua, essa parte circular. Que a gente chama de régua de alfaiate. Deixa eu pegar a minha aqui em cima para vocês verem. Essa é uma régua de alfaiate, tá? Lá tem todas essas curvas aqui. Essa régua aqui na verdade não chega nem a ser uma curva de alfaiate. Ela é uma régua de curva dessa arquitetônica, uma curva francesa. Mas também pode ser usada numa boa. Ou se você não tiver, pode usar alguma coisa circular. Que a gente faça para fazer cavas, fazer curvas e tudo mais. Pode usar uma bacia, uma tigela. Fita métrica, que é a nossa boa e velha aliada. Tá? Uma calculadora para a gente fazer as nossas continhas necessárias. Um bloquinho de anotações. Aqui eu já tenho todas as minhas medidas. Esse aqui é meu bloquinho de anotação. Já faz um tempinho que eu tenho ele. Para você anotar as medidas. Lápis. E põe também uma borracha. E canetinha. Eu vou fazer usando folha de papel ofício. Ou papel sulfite, como você conhece. Papel branco. Papel de escritório normal. Você pode usar qualquer papel da sua preferência. E a gente vai executar o nosso molde aqui. Mais uma vez. Execute essa peça. Essa confecção. Essa modelagem no tamanho pequeno. Até você ter consciente que você consegue fazer no tamanho grande. E só lembrando que. Lembra de fazer sempre as anotações. Olha. É tantos centímetros aqui. Tantos aqui. É assim. Anota tudo. Pega um caderninho. Faz o que nem minha mãe fez. Pega um caderninho. E comece a anotar tudo. O quanto você precisa. Com relação a modelagem. Tudo mais. Anote. Que vai ser muito útil. Não só nas peças de custo. E nessas peças aqui. Mas em outras peças mais adiante. Para fazer forro e tudo mais. Ok? Então bora simbora. Para a modelagem no vestido base. Aqui no Vida de Leite. Esse vídeo se encerra quando a gente terminar. No meu outro canal. A gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Que a gente vai fazer as adaptações. No molde base. Ok? Então bora simbora. Meninas. Essas são as medidas. Essas são as medidas. Que a gente precisa anotar. Para executar um molde. Base de um vestido. A medida do busto. A parte do peito. O comprimento do colete. Que é de cima do ombro. Até a altura da cintura. O comprimento das costas. Ou largura das costas. Eu vou mostrar como parece cada uma. Cintura. O quadril. A altura do quadril. E o comprimento total. De cima até embaixo. Isso é para fazer o vestido base. Que é esse mesmo canal. Esse mesmo vestido aqui no canal Vida de Leite. E no nosso outro canal. Você vai ter as medidas extras. Que a gente vai ter que adaptar esse molde. Ok? Mas não se preocupe. Que isso eu vou explicar lá bem direitinho. Ok? A gente vai agora fazer essas medições. Essas marcações. E eu volto com vocês agora. Bora lá. Eu vou começar a minha primeira medida. Pela medida do busto. O busto é essa linha aqui na altura dos seios. Eu vou pegar a minha fita métrica. Tá? Aqui a minha fita métrica. Essa marcação que geralmente vem metálica na ponta. Já é a medida. Já é um centímetro. Tá? Então não é necessário. Essa minha tem centímetro de um lado e polegado do outro. Eu vou colocar a minha fita métrica dessa forma. Dando a volta. Não é muito esticado, gente. E toma cuidado para ficar exatamente em cima. Manda a pessoa encher bem o PTA. Inspirar bem fundo. Fica a gente aqui. Olha, eu não estou passando uma por cima da outra. Veja que está bem emparelhada. Então, quando está aqui a minha marcação. No caso aqui. É aqui nesse ponto. Olha. Em cima do 13. Então, meu busto é 13. A minha boneca tem 13 centímetros. Ok? Comprimento do colete. Baixa o braço, minha querida. Gente, a última parte que a gente precisou fazer é essa aqui. O comprimento do colete é o seguinte, olha. Dá aqui de cima do ombro. Rente aqui em cima do ombro. Passando por cima do peito. E vindo até a altura da cintura. A cintura dela varia de acordo com a altura de qualquer pessoa. Mas é a parte mais estreita do seu corpo, olha. No meu caso aqui, olha. Você está vendo aqui a altura da cintura dela? É aqui, olha. Na altura de 6 centímetros. Ou seja, é mais ou menos nessa altura aqui, olha. Ok? Eu vou anotar no meu caderninho. Medida das costas. Eu vou virar a minha boneca. Pra você ver, pra você ficar de costas. Ou você dar a volta nela. Ok, olha. Medida de costas. É o seguinte, olha. A gente vai medir daqui, olha. Dessa pontinha do ombro até a outra. Dessa forma. Na minha querida aqui, é 5 centímetros. Está vendo? Vou anotar também. Vou anotando tudo no meu caderninho. Medida da cintura. Medida da licença. Levanta o braço um pouquinho. Não deixa a pessoa ficar se torcendo. Quanto mais ela tiver com a coluna reta, melhor vai ficar pra você fazer suas medidas, tá? E mais uma vez, olha. Eu coloco rente. Está vendo, olha. A fita métrica está ali, olha. Aqui, olha. 9 centímetros. A minha marcação ficou aqui. No 9 centímetros, tá ok? Eu vou anotar aqui. Uma medida agora que a gente vai precisar, a gente vai partir pra parte inferior do corpo. Que essa aqui no canal Vida de Leite, eu já ensinei como que faz com a medida do quadril, do quadril e tudo mais. Vou baixar a câmera. Gente, esse pedaço foi o que fiz, tá? Não repara se não ficou muito bonitão, mas é o que deu pra fazer. E eu não preciso ficar com aquele pedaço na cintura, porque eu precisava da minha marcação. Como que eu sei qual que é a altura da minha cintura? Do meu quadril? É exatamente, está vendo essa curvinha que tem aqui do lado? É exatamente a altura dessa curvinha. Normalmente, é... Você vai colocar a fita métrica aqui. E estica até ficar aqui, olha. Nesse ponto. Está vendo, olha. Onde fica o mato mais largo. O ponto mais largo da sua parte inferior do seu corpo. No caso, a minha boneca são 3 centímetros. Aí você pode dizer, e num ser humano normal, num ser humano, qual a altura, qual a medida, de alguma medida? Gente, varia entre 19 até 20 centímetros na pessoa. Gente, é de 14 a 19, tá? Aí agora, como eu cheguei a minha altura, é bem simples. Eu venho aqui com a minha fita métrica. Nesse momento aqui, eu vou ter que tirar dali, porque ali atrás tem essa tabu aqui, olha. E pede pra ela ficar com as pernas, não. Juntos com os calcanhares, tá? Aqui embaixo, pra ficar com a perna bem juntinha, o calcanhar. E vem com a fita métrica dando a volta aqui, olha. Tá? No caso da minha comadre aqui, eu vou dar uma folguinha a mais. Ela tem 14 centímetros, tá? De quadril. Eita. Eu não tinha nada errado. 14, 14. E aí, o comprimento total. Pra eu marcar o meu comprimento total, vou voltar com ela pra ali pra pedestal, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. O meu comprimento total é de cima do meu ombro, daqui de cima do ombro, até onde eu quiser que o meu vestido fique. No caso, esse vestido que eu tô fazendo, ele tem um babado. Olha só, olha onde é que tá a fita métrica, tá vendo? Tá rente em cima do ombro. Eu desci ele aqui pra baixo, eu vou deixar ele com 16 centímetros, que ele fica exatamente na altura do joelho. Mas como no meu outro vestido tem um babado, eu quero colocar o babado, eu coloquei o babado com mais uns 2 centímetros e meio, e meu vestido vai ficar com 18,5. Lembra sempre quando você for tirar qualquer medida completa, assim, ou de blusa, alguma coisa da sua cliente, de uma mulher? Lembra de certificar que a fita métrica tá passando por cima do seio. Porque se você colocar assim na lateral, dá diferença, gente. O volume do seio tem que anotar aí também, tá ok? Então, pra minha peça ficar completa, eu deixei a minha peça com 18 centímetros e meio. Eu vou comentar mais 2 centímetros e meio aqui na minha medição, ok? Bom, feito isso aqui, a gente agora vai pra parte de traçar. Lembrando que esse comprimento total, você escolhe o comprimento que você quer, e aí você faz como você preferir, ok? Pra fazer manga, essas coisas vêm no vídeo, quando a gente for executar a parte da peça. Você deve estar se perguntando que eu não peguei medida de ombro, nem também peguei medida de cava. As medidas de cava eu aprendi em macete de novo com a minha mãe, que eu vou botar em prática hoje junto com vocês. Bora lá? Bom, eu já tô com a minha freira de papel aqui na mão. Ali estão as minhas medidas, eu vou me orientar por elas, sempre. Anote sempre, pratique mesmo, minha querida. Faça várias vezes, treine, treine, treine. Repetição leva pra perfeição mais do que nunca aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, como eu vou fazer em trabalhar com crochê, é pegar o meu papel e dobrar no meio. Por quê? Porque a minha frente, quando eu for executando o molde, eu só fico com metade da medida. Então, eu vou tirar os meus papéis aqui de baixo. E esse risco que eu fiz, esse vínculo que eu fiz aqui no meio do meu papel, deixa eu terminar aqui. Esse vínculo que eu fiz aqui no meio do meu papel, é exatamente a dobra do meu tecido. Então, eu vou ter metade pra um lado e metade pro outro. Eu não preciso passar um risco aqui, porque você tá dobrado. E a gente vai começar a falar nossa peça pela parte das costas, tá ok? Lembrando que quando eu falar em centímetros, eu marcar milímetros aqui, você já vai ter certeza de quanto que é. Primeira medida que eu vou precisar pra fazer a minha... Ah, uma coisa, eu dobrei no meio, mas aí pra ficar mais fácil como eu tenho que fazer as costas, eu dobrei só um quarto da folha, tá? Até porque a gente vai usar de um quarto daquela medida que a gente anotou. Entendeu? Eu vou pegar a minha medida e dividir por quatro. Eu vou começar com a minha... E vamos lá. Meninas, tirando a medida das costas, que a gente já tirou a medida inteira, que a gente vai usar metade, o restante, bustos, cintura e quadril, a gente vai usar um quarto, ok? A minha medida de costas, a gente anotou ali, são cinco centímetros. Então, eu vou dividir cinco, dividido por dois, e dá dois e meio. Você vai pegar a sua fita métrica, a sua régua, o que você quiser, vai vir aqui no seu papel, e vai marcar exatamente aqui, vai fazer essa marcação aqui, ó. Eu tô com a... Eu vou tentar usar a caneta, que eu acho que é mais fácil pra vocês entenderem, ó. Dois e meio. Ok? Eu fiz a marcação ali. Eu vou pegar aqui... Vou fazer uma reta aqui, aliás, é mais fácil que fazer uma reta. Deixa eu só organizar uma coisa. Pronto, agora sim. Deixa eu só... Ah, agora dá pra todo mundo ver, e eu também, né? Então, vamos aqui, ó. Vou marcar aqui, fazer essa traça daqui pra aqui. São aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar essa... Vou marcar 10 centímetros, 10... 1 centímetro por decote, você marca 10, tá? Cada 1 centímetro. Que vale a 10 aqui. E aqui, gente, eu vou marcar uma queda de ombro de 2. Você vai marcar 2 centímetros. Ok? Vou fazer uma retinha daqui pra aqui, ó. Esse aqui é o nosso ombro. Ok? Aqui dentro, geralmente se baixa em até... Uns 4 ou 5 centímetros aqui pra fazer o decote das costas. Só fazer a curvinha. Eu vou pegar a minha medida de costas aqui, a metade da minha medida das costas, e vou fazer a capa. Vou marcar a altura dela aqui, ó. Essa é a minha altura de capa. Nessa altura da capa, eu vou pegar 1 quarto da minha medida do busto. A minha medida de busto foi 13. Pega a sua medida de busto, divide por 4, que dá 3.25. No meu caso, eu vou colocar mais ou menos aqui assim. Meu 3 tá aqui, tá, ó. Mais ou menos aqui assim, nesse ponto, ó. Eu vou passar uma reta. E vou alongar essa reta aqui. Ok, ó. Tá desse jeito aqui. Mais adiante agora, eu vou fazer o seguinte. Meu comprimento de colete. Qual que é? 6 centímetros. Marco aqui, que é a minha altura da cintura. E vou marcar também a minha cintura aqui. A minha cintura foi 9. 9 dividido por 4, 2.25. Vou marcar também. Lembrando sempre que na cintura você tem que colocar um aumentozinho pra pince. Pra pince ou pince. Então, eu aumento sempre um centímetro. Então, eu vou marcar logo aqui assim nesse ponto. Linha reta. Só um segundo. Aqui nessa parte da cintura, a gente aumenta de 2 a 3, ou 2 ou 3 centímetros. 2 centímetros pra uma pessoa mais magra, 3 centímetros pra uma pessoa um pouquinho mais cheirinha. A gente vai marcar exatamente o meio. a metade 2,5. Já com o aumento, a metade 2,5. Vamos ver quanto aqui dá. 2,5 dividido por 2. 1,25. Vamos marcar aqui no 1,5 que fica mais fácil. Aqui a gente vai fazer a nossa pince. Deixa eu aproximar um pouquinho pra vocês verem melhor, gente. Agora, deixa eu ver, né? Aí aqui eu vou marcar. Geralmente a pince são 12 centímetros pra cima e 12 pra baixo. Eu preciso marcar essa pince quando eu tô fazendo uma peça de crochê? Preciso. Por quê? Porque quando eu for fazer executar a minha peça, eu tô marcando em milímetros, não sei o marco em centímetros, ok? Por que que eu preciso marcar essa marcação quando eu tiver fazendo a pince? Porque quando a gente for ajustar a nossa peça, como a gente quer a nossa peça bem acenturada, por causa desse vestido, o vestido tá no outro canal, no Lê de Nes Diniz, a gente quer que a nossa peça fique mais acenturada, que ela fique bem firme na cintura. Aí aqui eu vou marcar um centímetro e meio pra um lado, um centímetro e meio pro outro. Eu marquei alguns milímetros, não há necessidade de ser, no meu caso aqui, exato, tá? Mas você marca como eu falei. Eu vou deixar tudo isso por escrito, bem explicadinho lá no blog e, aliás, é, lá no blog é mais fácil pra vocês encontrarem, tá? Fiz a pince da cintura. Aí aqui agora, tá bem simples. Da minha altura da minha cintura, eu vou fazer uma reta até aquele ponto do busto, tá ok, ó? Daqui eu venho a linha reta pra lá. Tá bom? Agora, a gente vai pra parte do quadril. Vou mudar de cor porque eu preciso fazer uma marcação a mais. O meu quadril foram 14. 14 dividido por 4 dá 3 e meio. Eu dividi por 4 porque é a quarta parte. Então, eu vou pegar aqui a minha caneta vermelha, vou vir aqui e vou aumentar aqui na minha linha da cintura mesmo, tá? Eu vou aumentar marcar os 3 e meio, tá vendo que o meu 3 e meio tá aqui na renta com a dobra do tecido, né? Vou marcar até aqui. Vou pegar qual que é a minha altura de quadril. São 3 centímetros. Daqui desse ponto reto, eu vou marcar em linha reta aqui os 3 centímetros. Vou pegar aqui onde tá os meus 3 centímetros e marcar os 3 e meio. Mais uma reta aqui, ó. Repita esse trabalho até você ter, tá fazendo ele sem dificuldade nenhuma, tá? Vai fazendo mesmo. E aqui eu marco a minha reta, uma reta bem longa ao comprimento que eu quiser do vestido. A gente vai pra parte da saia. Agora, deixa eu ver, o comprimento total do meu vestido. Partindo aqui de cima até embaixo, que é que o meu vestido tem 16 centímetros. Ou você marca o comprimento que você quiser. Eu vou marcar aqui nesse ponto, vou vir com a mesma medida de quadril e marco aqui embaixo. assim eu tenho o vestido reto, ok, ó? Só coincide todos os pontinhos aqui. Agora, eu preciso fazer uma coisa, a curva do quadril. Como que eu faço? Deixa eu pegar minha régua curva, aqui, ó. Tô com a minha curva aqui. Eu sempre use pra fazer a curva esse círculo. Você usa como você tiver o que você quiser fazer. Aliás, eu tô achando que esse círculo é muito curvado, muito curvado. Então, eu vou usar essa lateral aqui do transferidor. fazer logo com o lápis que se ficar errado eu vou apagar quase novamente. Ó, ficou. Ficou muito pra cá. Eu quero que ele vá mais pra pontinho lá. Isso vai crescer da mais alheia. É só fazer a marcação. Vou vir com o meu transferido, com a minha régua, com o meu lápis. Tchul! Agora, isso aqui é o nosso vestido base das costas. Eu não vou fazer alteração ainda pra fazer a parte do vestido. Isso aqui são as nossas costas. Tá ok? Aqui, como ele já tá dobrado, a gente vai pegar a carretilha, a gente vai cortar aqui tudo certinho em cima disso aqui e vai seguir com uma orientação. Ai, gente, tá faltando a curva da cava. Tava esquecendo. Vou marcar a cava. Mesma coisa, ó. Eu vou fazer um jeito, um jeito de encaixar bem certinho aqui, ó. É bem rasinha a cava. Olha, tá vendo aqui onde tá essa quininha aqui? Eu venho com a minha régua e encaixo de forma que eu tenha aqui na lateral a gente pega pelo menos mais ou menos a altura da metade. Um pouco abaixo da metade. Tá? Essa aqui, ó. Mais ou menos uns 7 centímetros de altura. E eu tenho que fazer coincidir a minha régua curva com os 7 centímetros aqui. E eu puxo de lá pra aqui, ó. Vai graduando até ficar no ponto que você quer. Tá feita a minha cava, ó. Isso aqui é a minha cava das costas. Isso tá feita nas nossas costas. Agora vamos fazer a parte da frente. Eu vou dobrar mais e dobrar meu papel aqui e já volto pra vocês. Você vai recortar a sua peça. Lembrando que aqui não tem folga de costura nem de vantagem. Tá fazendo a sua peça em crochê? Aumente mais um centímetro além das medidas que você já colocou aqui pra dar a folga da pessoa vestir, tá? Vamos chamar folga de vestibilidade. Vou dobrar meu papel. Deixa eu explicar primeiro o que eu fiz aqui, ó. O centro do meu papel é onde tá esse vínculo aqui. Então, eu dobrei essa ponta pra cá, essa pra cá pra ficar mais fácil. Até porque aqui eu vou conseguir usar as mesmas marcações, tá? Então, eu posso simplesmente fazer assim, ó. A minha altura do ombro tá aqui, ó, só. Só prolonga essa reta pra lá. Essa daqui que eu já sei que é a altura do ombro prolonga pra cá. Não. Aqui eu prolongo daqui pra aqui que eu sei que é a altura do quadril e aqui embaixo que é o comprimento da minha vestida. Eu vou me orientar por essas riscas aqui que eu já sei que são as mesmas das costas. Pego a minha mesma medida de costas e vou marcar. dessa vez fazendo o meio da frente do lado de lá, ok? Vou pegar aqui sei que são 2,5 ou é 2,5? Isso, 2,5 aqui vou marcar de lá pra cá. Agora, pra ficar mais vocês entenderem eu vou marcar o seguinte, ó 2,5 aqui vou vir aqui faço a minha reta vou marcar novamente 2,5 aqui acho que eu errei na marcação da régua passada 2,5 aqui que essa é a minha altura do busto foi a régua que me engano um pouquinho aqui eu já dou o acréscimo das costas pego com as mesmas medidas de um quarto de todo mundo, tá? Venho aqui normalmente 1,2 consegui me virar do calor, gente vamos lá eu marquei eu aumentei um pouquinho ali vou pegar esse lápis aqui vou usar essa medida mesmo aqui que já tava marcada com antes, tá? Marquei essa altura aqui pra você me aturir de casa venho aqui e marco a minha mesma medida de cola a mesma medida que eu tinha feito aqui do busto, tá? 3,1 quebradinho e marco aqui nessa reta aqui também o mesmo tanto que eu fiz lá eu faço aqui por isso que é muito importante que você faça as medidas de forma correta, tá ok? Minha medida de cintura 2,5 marco também as 2,5 aqui a minha reta faço a minha pinça metade 2,5 eu vou marcar aqui aqui assim marco a pinça do jeito que eu fiz nas costas eu faço na frente ok? lembrando que o tanto que eu fizer nas costas eu tenho que fazer na frente também ok? não há diferença nenhuma quando a gente tá fazendo o pinça de frente para as costas bom? venho aqui na altura do quadril depois eu faço todas as ligações e marco 3,5 que é a minha medida de quadril tá? marco aqui dessa forma e aqui embaixo também eu vou marcar os 3,5 que é a minha última medida eu vou fazer vir aqui em cima igual eu fiz na parte das costas e vou marcar os 3,5 até aqui assim igual é que eu falo aliás gente não é aqui na cintura tá você no beijo né? tá você no beijo meninas eu marco até aqui passo a minha reta daqui até chegar embaixo isso daqui da cintura eu marco pra aqui ó dessa forma eu sei que eu não marquei ainda o decote a gente vai marcar agora mesma coisa que eu fiz nas costas vou marcar 10 centímetros aqui pro decote dessa forma vem pra aqui vou dar a minha queda de ombro aqui do mesmo jeito da outra de 3 centímetros isso é a minha queda de ombro tá aqui aqui no decote a diferença que a gente deixa geralmente pra um decote curvar raso aí você vai com o seu cliente tanto que o decote seja eu geralmente geralmente se marca 8 centímetros de decote mas aí você pode marcar mais de 8 até onde você quiser então o decote é o que você determinar eu vou marcar com 10 vou vir com a minha com a minha curva aqui se eu consigo encaixar aqui pra fazer a curva tá? certinho eis o nosso decote ok? venho com a minha curva aqui na lateral também do quadril chegamos já já a gente chega na cava na cava tá da frente tem uma pequena diferença eu vou encaixar ela aqui ó certinho minha régua tá vendo? eu venho com a minha régua daqui pra cá tá feito aqui o meu quadril pra nossa cava no caso da cava da frente a gente vai pegar metade dessa altura aqui e a metade que eu tô fazendo gente é a partir desse ponto aqui ó daqui aonde a gente marcou o ombro eu vou medir aqui marcar a metade dessa altura aqui que dá 2,5 dividido por 2 deu 1,25 tá vendo? então eu vou deixar um ponto alguma coisinha aqui vou fazer a marcaçãozinha vou marcar a mão aqui assim ó e aqui se entra geralmente 1,5 cm eu vou marcar 2 mm de entrada você marca 1,5 cm na sua peça dessa forma venho com a minha curva novamente você vai com a sua curvinha aí bonita e não se preocupe aqui é cavado a cava da frente ela é um pouquinho mais cavada você vai graduando até a sua régua tá encaixada aqui na base do seu aqui até chegar lá em cima ela tem que ligar agora pra ela ficar encaixar certinho daqui pra ali não é fácil mas a gente consegue calma qualquer coisa se essa aqui não der certo eu vou com a lateral daqui só com o transferidor deixa eu só conferir aqui mais ou menos isso mesmo é porque eu acho que na hora que eu tinha feito antes ela entrou um pouquinho mais deixa eu só graduar bem aqui pra ele entrar certinho no ponto é mais ou menos isso aqui que ela faz isso é a nossa capa esse aqui é o nosso molde da frente ok eu vou cortar ele pra vocês verem como que fica cortar com a tesoura tá lembrando que eu vou cortar em cima do risco mas você deve colocar um centímetro um centímetro e meio a mais quando a gente vai fazendo o crochê tá ok vou cortando aqui cheguei na altura do quadril sigo a curva do quadril tá vou pra o colete corto até aqui cava faço a minha cava posso parar aqui agora deixa eu soltar daqui recorto meu ombro claro que como a minha peça é muito pequenininha aqui de papel eu tô cortando ela segurando aqui mas você deve cortar isso aqui em cima da mesa olha tá vendo como que fica bem feitinha a cava e agora eu vou tirar o meu decote bem feitinho isso é a frente do nosso vestido você deve copiar essas pences pra outra lateral todas as marcações que você precisar costas mesma coisa mas eu vou logo mostrar ele aberto olha essa aqui é a nossa base da frente pra fazer o nosso vestido em crochê porque se você quer que essa pence fique bem acenturadinha você já vai recortar essa pence por dentro e fazer ela como é que a gente faz a pence tá recortada a pence tá arriscada tá marcada a gente dobra a pence inteirinha eu dobro no centro da pence tá vendo aqui tá vendo aqui o vinco da minha pence no centro eu dobro ela desta forma e dobro ela mais uma vez assim pra o lado e põe um pedacinho de durex isso aqui vai garantir que a minha peça que ela faça a parte de cima do busto e a parte de baixo olha notou que já ficou mais côncavo aqui faça as suas pences e só que eu faço o crochê em cima quando as pences tiverem todas marcadas eu vou recortar o meu todinho e a gente vai usar o nosso molde pra fazer o nosso vestidinho lembrando que pode cagar mais um decote tanto que você quiser só gente uma dica com relação ao decote das costas achou que tá muito pouco aumente e outra coisa o ombro da frente das costas ficaram exatamente iguais com a mesma quantidade de centímetros com a mesma medida então você vai conseguir fazer a sua peça com a mesma sequência a mesma medida não aumenta se você tirar um centímetro no ombro nas costas tire um centímetro no ombro da frente se você aumentar um centímetro no ombro das costas aumenta um centímetro da frente se você cavou mais se cavou menos o que você fizer na frente faça nas costas todos os aumentos um detalhe pra o nosso vestido no canal Vida de Lady aqui nas costas eu vou deixar uma abertura e eu vou deixar minha abertura até passar da cintura que é a minha linda cintura minha abertura vai vir até aqui assim e também no meu outro canal na Gleginis essa abertura é necessária pra que a gente possa depois fechar é isso aqui vou fazer a minha peça também aqui vou fazer as duas peças tanto na direita como na esquerda como na frente como nas costas essa aqui é um pouco maior eu dobro o centro da minha peça tá vendo em cima do vinco e dobro ela na lateral aí eu venho com um pedacinho de durex alguma coisinha e prendo mas eu não vou prender ela de cima até sair embaixo não gente eu vou prender ela só aqui exatamente aqui nesse ponto aqui tá porque eu não vou prender ela de durex aqui na mão agora mas se eu tivesse eu ia colocar ela pra vocês ainda vou marcar do outro lado tá ok é simples assim que a gente faz guarde seus moldes muito bem tá vendo olha só os ombros estão com a mesma largura mesma altura de cintura mesmo comprimento e pra fazer o nosso babado em crochê a gente não precisa se preocupar porque como já é feito a partir dos aumentos não vai precisar de um molde propriamente dito mas quando a gente tiver uma peça que tenha um babado ou uma coisa do tipo no crochê a gente não precisa pra costura se interessa a vocês deixem nos comentários que eu ensino como que faz o molde de um babado eu também tô aprendendo gente minha mãe tá me ensinando eu tô aprendendo vocês não sabem o trabalho que eu tenho pra fazer esse vídeo até aqui então meninas do canal Vídeo Direito e do Aguilar Diniz essa era a nossa aulinha de hoje pratiquem executem treinem bastante eu não tenho uma régua curva eu não tenho uma régua francesa minha querida pra fazer os moldes em miniatura você pode usar moeda de 10 centavos de 50 tampinha de garrafa tampa de pote tudo o que você achar que for circular que for redondo use pra fazer as curvas aqui no canal já tem calça já tem calça feita ah pra quem não tinha visto e não viu na minha planta curta olha aqui essa é a planta curta que eu falei lá no nosso vídeo lá no meu outro canal olha só ela ficou muito bem feita ela não tem costura na lateral aqui não é entre pernas ela tem uma costura a boneca tá com a perna aberta no máximo e a calça não moveu do lugar tá vendo quando ela fica em pé com a perna junta a calça continua na mesma posição ela senta a calça não faz dobra não faz volume na lateral nas costas ela fica super bem feitinha tá vendo isso é um detalhe que você deve com a perna junta